AOS ROMANOS 3 O PRIVILÉGIO DOS JUDEUS A JUSTIÇA DE DEUS Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, Por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Amém. 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 Amém.